Olá pessoal, beleza? Só para perguntar antes de mais nada, vocês estão me ouvindo, me vendo? Se der para dar uma mensagenzinha no chat aí, eu agradeço, só para ter certeza que vocês estão me ouvindo. Só para dizer também que tem um delay de 10 segundos aproximadamente entre o que eu falo aqui e o que eu recebo aqui de interação. Então, tudo que vier de informação está ótimo. Deixa eu botar aqui esse chat aqui. Aí, Dani, Michela, tudo bom? Está vindo bem, legal? A iluminação está boa também? Estou muito branco? Branco eu sou, não tem jeito. Olha aí, grande Laika. Fala, garoto. Aí, meu amorzinho, chegou. Está bom o som? Beleza. Ó, dinossauro. Fala, chulinho. Olha, Genise Carvalho está conosco também, legal. Daniel. Machado. Olha aí, Rafael, grande Rafa. Aê, xoxô. Legal. Deixa eu botar esse chat aqui para eu poder ler ele em outra tela. Mais. Vocês me dão só mais uns três minutinhos, só para ver se vê mais gente. Mas, anyway, eu começo assim que der sete e cinco, eu já começo a falar direto, independente do número de pessoas. Enquanto isso, vocês vão dando um bisu aqui, ó. Livrinho chegou. Dragãozinho ali. Dragão vermelho. cenário de RPG. Aí, a Jaque também, legal. Massa, Jaque. Bem-vinda também. Valeu, Jaque. Valeu, obrigado. É, Daniel, só falta jogar RPG, cara. Mas, esse ano, vamos retomar, cara. Vamos retomar nossas mesas aí. Todo mundo vacinado. Na medida do possível, a gente retoma essas mesas. Mais dois minutinhos, people, e a gente começa. Fala, Macario. Olha aí. Diagramador do primeiro livro. Bem-vindo. Gabriel Primo. Olha aí. Boa presença também. Legal. Lembrando que tem um delay de dez, quinze segundos, eu não sei direito, tá? Então, não me julguem por retardada, porque, realmente, eu só consigo ler um tempo depois, aí a minha notícia chega depois. Quanto é que tá o jogo aí, Dinha? Ainda tá dois a zero pro Galo? Aí, Marcelo. Beleza? Boa noite. Grande Marcelão. Só tem o Primo Galo, então, o pessoal tá dividido. Ó, três a zero, o Julinho falou. Vixe. Tá bem, né? Bem, pessoal, já chegou aqui sete e cinco, eu vou começar para respeitar os que foram pontuais. Em primeiro lugar, gente, muito obrigado por estar aqui. Quem não me conhece, embora que acho que todo mundo esteja aqui e me conhece, sou o João. Muita gente me conhece com o Johnny. Essa primeira live, então, as garpes aí que tiver, vocês já vão me perdoando de antemão, tá bom? Já falei do delay aí dos dez segundos, né? Então, eu não sou retardado por natureza, realmente é o delay do sistema. É, mostrando o livrinho que chegou, dia recente. Uh! Não sei se dá pra ver direitinho. Conto da Terra, Irma. A Essência do Lotus, volume um. Vai ter volume dois. Eu. Capinha super jóia aqui que o Daniel fez. Daniel é meu irmão. O livro é super artesanal, galera, assim, porque realmente a parte mais profissional que tem foi o meu irmão, né? Ele trabalha na área, então, ele que se encarregou dessa moldura maravilhosa aqui. É, mas, por exemplo, a parte da diagramação, fui eu que fiz, obviamente, com muitas dicas dele, que a gente saca também pra caramba. Do outro livro, que é esse aqui, depois eu vou demonstrar, né? Melhor. Mas aí foi o Macario que me ajudou a fazer, na verdade, ele fez a diagramação. Aí a Tânia fez a capa, naquela época lá. Dessa vez eu me arrisquei a fazer tudo, praticamente. O Daniel, que só que me ajuda na capa aí. Gente, pra quem não conhece, vocês podem, é, da onde vem a história Terra Irma, né? Pode ver que os dois primeiros livros têm, eles dá pra visualizar. Pode ver que os dois começam com Contos da Terra Irma. A ideia desses livros é justamente fazer uma série de livros com essa denominação. Peraí que eu vou dar uma lidinha aqui, quem tá mandando mensagem, peraí. Ó, o Rony Lindão tá aí também. Michela, já tinha falado com ela. É, a capa tá linda mesmo, Michela, foi o seu maridão que fez. Aí, Maria, olá, beleza? Bianquinha também, olha aí, quanta gente legal. Então, sobre os livros. Esses contos da Terra Irma são inspirados em histórias de RPG que eu mesmo mestrei. A Terra Irma é um mundo todo que eu criei. O primeiro livro já trazia uma mapinha com os reinos que formam, especialmente os reinos do Meio Norte, onde acontecem as maiores aventuras. E Terra Irma é justamente um termo que surgiu por acaso. A inspiração vem do Tolkien, esse termo dos ermos. Sempre foi muito mencionado nas histórias do J.R.R. Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, o Hobbit, é um cara que me inspira muito. O jeito de escrever que ele tem eu acho muito legal, super descritivo. Fala lá, beleza? Tudo bom? E esse termo sempre ficou comigo. E como eu me descobri muito nessa história de jogar RPG, que é uma coisa que eu sempre entendo que quando a gente se reúne numa mesa, as pessoas que estão ali jogando, que se entregam aos personagens, muitas vezes se sentem revestidas desses personagens, mas na verdade elas estão sendo muito elas mesmo. Então, por isso, eu tenho muitos amigos do RPG, desses jogos, porque realmente você acaba, especialmente quando você joga muito com eles, você acaba conhecendo aquelas pessoas. Elas repetem aquele jeito delas. Aí, Pri, beleza? Repetem isso ao longo dos jogos. Então, você acaba conhecendo as pessoas. Ou seja, o ermo vem daí, que é um lugar que a gente, como o ermo tem o significado de desértico, inabitado, que ninguém vai, eu me apropriei do termo, porque justamente é um lugar que a gente não se permite muitas vezes ir, essa parte de fantasia, coisa de moleque, mas nem é, você só joga com marmanjo, é muito legal. E vem justamente daí, da Terra Irma, que é a terra que ninguém frequenta, ninguém ousa ir, mas é ali que eu descobri muita gente, muita coisa legal. Até a mim próprio, quando você está escrevendo, você identifica muito as suas histórias, às vezes você conta elas de uma forma mais lúdica, então você acaba descobrindo algumas coisas ali. Então, esse é o porquê do Terra Irma. Esse livro aqui, que é o que está hoje como o astro principal, ele também é uma história de RPG jogado já tem um tempão. Eu até escrevi quem eram os jogadores aqui para não perder ninguém. Você viu que a galera, a gente já mudou de Brasília. Os personagens principais aqui, sempre tem muitos personagens, né, gente? Infelizmente, eu recebi um feedback do outro livro, que tinha muitos personagens, mas como vem de história de RPG, e os grupos normalmente são de cinco pessoas, seis pessoas, às vezes tem muitos protagonistas, né? E como eu resolvi manter alguma... Embora tenha adaptado muito para poder transformar num livro, eu quis manter as pessoas que jogaram os personagens, que eles trouxeram, que eles desenvolveram, né? Obviamente adaptando também, mas mantendo a galera. Então, saudações aí ao Energil, que foi jogado pelo Gilberto, que já nem está mais aqui, lá do MMA. O Malakai, que foi personagem do Eduardo, mas conhecido como Mabô, também deve estar no Rio de Janeiro hoje em dia. O Ambar, que foi jogado pelo Marcelo, meu primo. O Brandon, que foi jogado pelo Anderson Bautz, saudade do cara, que também deu uma sumida boa. O Morion, que foi jogado pelo Anatólico, agora está lá na Transilvânia, virando vampiro lá. Então, essa galera foi responsável por participar desse livro aqui. E a história em si, ela acontece num reino chamado Braimor. Lembrando que todos os nomes, todos os reinos, toda criação foi da minha cabeça mesmo. O livro até começa com um mapinha de Braimor, do reino de Braimor, dando mais ou menos aí uma estruturação das principais cidades, de algumas formas mais redondas em termos geológicos, de florestas, coisas assim. Só para vocês olharem aqui, que legal também, a comparação dos dois livros. Não sei se dá para ver os dois, se está boa. Comparação. Nesse primeiro livro aqui, eu lembro que eu tinha, acho que foi na primeira página, se não me engano, que vinha o mapa do mundo inteiro. Não tem mentira. Os reinos do Meio Norte, eu estou tampando com o dedo aqui. Era assim só. Era a única figura que eu tinha. Dessa vez, eu me animei mais. Eu fui atrás de uma... de elaborar algumas... mais imagens. Porque algumas páginas diversas, quando eu vou dar o capítulo, que fica em branco. Eu não quero deixar branco, não, já que vai usar. Então, além do reino de Braimor, que eu já mostrei, parei que eu separei cada uma das imagens aqui, para não me perder. Como ela corre, especialmente dentro de uma cidade, que é toda dividida entre associações. Eu fiz um mapa, a cidade é toda circular, são muros aqui. Aqui são as regiões, mais ou menos, onde tem os domínios das guildas. E para que vocês entendam o que são guildas, para quem não é do RPG, guildas são basicamente associações. E nesse jogo que eu levo... Valeu, Olavo. Obrigado pelo parabéns aí. As guildas são formadas geralmente por mesmas profissões, entre aspas. Ou seja, guildas de magos, guildas de ladinos, de guerreiros. Então, eles se dividem nessa cidade com um mapa esquemático que eu fiz, para ajudar as pessoas a se localizar na cidade. Já que são poucos de nós que vivemos lá na Terra Irma. Novamente, o mapinha do mundo todo foi trazido também para as pessoas se entenderem, que às vezes eu menciono as viagens, para onde está indo. Tem uma inovação nesse aqui, que não é só de mapinhas, não. Eu resolvi fazer... Como eu falei das guildas, eu resolvi criar o brasão de várias delas. Está vendo? Eu criei os brasões. Foi um trabalhinho também de iniciante de Photoshop, gente, para vocês me perdoem, tá? Então, tem várias imagens, são seis ou sete imagens ao longo do... Acabei de lembrar uma coisa, gente. É que isso aqui, da outra vez, funcionou. Orelhas de Elfo, dessa vez, elas não encaixam direito. Por isso que eu não comecei a live com elas, né? São elas... Acho que elas são mais velhinhas hoje em dia. Deixa eu ver se eu consigo botar orelhas de Elfo para vocês. Tentar. Agora me sinto mais, né? A Terra Irma. Então, tem essa diferença dos livros. E o que eu falei? É o que eu achei muito legal, né? Que eu falei que eu tinha recebido feedbacks, né? Sobre os livros. Eu adoro os feedbacks. Sejam eles, assim, em termos mais críticos. Falar, pô, não gostei disso. Não gostei daquilo. Para mim, é super importante. Como eu falei, eu diagramei. Eu mesmo também, a iniciativa de diagramar o livro. Uma das críticas que eu tive, e vou comparar os dois livros, vamos ver se dá para mostrar aqui na tela. Tem muitos amigos, já que... É uma idade já, né? Então, me fala, pô, Johnny, cara, muito legal você ter escrito o livro, mas eu não vou poder ler, não, cara. Porque a fonte é muito pequena. Então, o que eu fiz? Vou tentar mostrar aqui. Aqui em cima é a fonte... Deixa eu ver se eu... Tá, aqui embaixo é a fonte do antigo livro. Não sei se dá para ver direitinho, mas é mais do tamanho, não é para ler, não. E aqui é a fonte do novo. Então, embora eles tenham o mesmo volume de páginas, eu preferi fazer volume 1 e 2 por causa da quantidade de coisa mesmo e evitar essa letra pequena, né? Então, todos os feedbacks que chegam, para mim, são interessantes. Então, assim, se um dia você tiver acesso a esse livro e quiser dar um feedback, cara, por favor, é muito bom. Porque me ajuda muito a incorporar todas as histórias. Também tem gente que achou que o outro livro era muito descritivo. Então, eu até vou explicar o porquê, né? Como eu falei, esse livro vem das histórias de RPG. O Messi, no caso sou eu, que é o cara que faz uma história, ele narra uma história com uma série de personagens, que são esses colegas que eu até citei no começo. O Messi precisa descrever tudo. Então, como eu quis manter esse perfil de... do Messi, do Jugo, então, ele acaba sendo descritivo. Tentei melhorar nesse aspecto, nesse livro agora, né? Tentando ser menos chatinho, assim, na quantidade de descrições, mas eu sei que tem. Então, se não gostarem, por favor, é sempre bom ter um retorno, né? Do trabalho que a gente faz. Só pra você ter uma ideia, né? Pra quem não conhece RPG também, eu resolvi até pra mostrar aqui, porque, além dessas histórias que eu falei que eu tô escrevendo, desses contos do Terra Irma, que vão ser baseados nas histórias de RPG que eu mostrei. A Laika, então, o livro tá comigo, aí, mais pra frente aqui, eu já vou dizer aonde vai dar pra comprar e tal, eu já explico direitinho, mas já tá comigo o livro, vai, a partir de hoje de noite, pra o fim das nossas vidas, ainda dá pra comprar o livro. Oi, Pri, tudo bom? Tá na área, beleza. Sobre o RPG que eu tava falando. Bem, então, a ideia é escrever esses livros, que são baseados nas histórias de RPG, Todos os Contos da Terra Irma, com o subtítulo, que é justamente aquela aventura que os personagens sagas que eles jogaram. Eu vou ter algumas histórias também, que já tem muitas histórias escritas que vão ser pontuais, que não vão envolver jogos de RPG, mas que vão fazer parte, vão ter títulos próprios também. E a ideia maior, ao fim dessa brincadeira toda aí, que eu espero que fique mais séria ao longo dos tempos, é criar justamente um sistema de RPG. Eu já tenho ele muito já desenvolvido, quem joga comigo já sabe que eu tenho muitas alterações, a gente joga com as minhas alterações, de regra, e sistema basicamente é voltado a um conjunto de regras. O que eu gosto de jogar sempre é voltado a esse tipo de dado aqui, que é o dado de 20 lados, o D20. Então, é um sistema que vai ser adaptado a esse tipo de regra, só para vocês saberem, quem não conhece dados, aqui é o D20, porque tem D de dado, 20 de 20 lados, mas todos os dados têm nomezinhos, são diferentes. Esse aqui é o mais comum, de seis lados, é o D6, esse que é esse formato, não sei se qual é a forma espacial dela, mas oito lados. Então, o meu sistema vai continuar sendo baseado no D20, vai envolver muito das regras antigas, para quem não conhece, tem um tabuleiro de, um campo de batalha que a gente usa, o grid, porque como é muito descritivo, às vezes as pessoas gostam de ficar mais táticas, e o jogo tem série de regras de movimentação e tal, isso aqui ajuda os personagens a visualizar onde eles estão e se locomover. E se você se pergunta como eles fazem isso, as miniaturas que existem para jogos são desse tipo assim, a gente dá para ver aí. Elas são feitas normalmente em escala. Deixa eu mostrar. Então, tem desde os pequenininhos, como esse gnomo, o anão, que é um médium, é um pequeno, e esse aqui seria um humano, ou seja, eles são em escalas de altura, de tamanho, deixa eu deixar eles aqui para mostrar outras coisas. porque esse aqui a gente usa geralmente em cima desses grids que eu estou mostrando, porque ajuda as pessoas a se localizar. A gente usa muito cenário 3D. Esse aqui é um monstro maior, ele é maior que todo mundo, tamanho grande. A gente usa em cenário também, por exemplo, formas do tipo, está descrevendo, então a gente faz colunas, eles entram em uma sala e encontram colunas em uma sala. é usado o cenário 3D, porta. Então, um labirinto, uma coisa, a gente tem, e fica tudo encaixadinho nesses tabuleiros. E mesmo assim, quando a gente vai com coisas mais amplas, até, por exemplo, casinhas, a gente usa. Então, são coisas que ficam em cima do tabuleiro, ajudam as pessoas a visualizar, criar estratégia e a incrementar o jogo. Então, essa parte de cenários 3D, eu gosto. E as regras desse sistema que eu pretendo criar, vai envolver todo tipo de regras, movimentação, novas magias, a descrição de como são os personagens, um pouco diferente do que é hoje, etc. Bem, o Laika me perguntou, oi, oi Thaís, tudo bom? Gostou das orelhinhas? Deixa eu ver se alguém mais escreveu, eu perdi, estava falando demais. Então, quem tiver o livro e depois um dia quiser ler e me dá os feedbacks, são totalmente aceitos, eles são muito bem aproveitados e todo tipo de erro, gente. O livro é feito só por mim mesmo, então deve ter muita coisa assim que não agrada aos olhos das outras pessoas, então eu gosto mesmo de receber o que a completa de RPG vai ser mesmo, o Laika. Eu já tenho pré-construído aí livro de monstros, livro de magias e livro de regras. Isso aí já está 60% já feito, ainda falta um bom trabalho, mas já tem bastante coisa. O Laika perguntou aí também mais cedo se já estava à venda. Sim, está à venda. As compras vão ser especialmente direta comigo, quem não vai ter oportunidade de ver, não está vendo essa live hoje e tal, eu não pretendo me estender muito mais também, não, gente, porque é domingão, o pessoal tem trabalho amanhã, quer descansar. vai ficar lá no YouTube, pode ver depois, mas quem quiser pegar o livro diretamente comigo, eu vou ter dois lançamentos presenciais também, essa semana agora, anota aí, ambas, o horário é 18 horas, 18 horas até o horário que a loja fechar. Então, a quarta-feira agora, dia 15, eu vou estar ali na Inside Games, que fica na 513 Sul, lembrando que a entrada para essa loja é pela W2, então quem estiver indo lá, então a partir das 18 horas eu vou estar lá, o Xochô já fez uma, vai reservar uma mesinha para mim lá, obviamente eu vou levar meu deck de médicos, se alguém quiser jogar e não tiver muita interação com o pessoal para mexer atrás dos livros, vou jogar lá também, então vou lá, vou perder viagem não. E na quinta-feira, falei com o Maurício também lá na Asgard, quinta-feira agora, dia 16 do 12, também a partir das 18 horas até a loja fechar lá, onde não tem mais ninguém, essa loja da Asgard fica lá em Agas Claras, chamado Colomínio Park Style, se botar em qualquer aplicativo de GPS aí, a gente leva lá direto no lugar. Ah, o Daniel está colocando aí. quarta-feira, dia 15, Inside Games, isso mesmo, 513 Sul. Ô, Ricardo, beleza? Vou para a Babacena. Vou levar, pode sair, levo sim, levo um livrinho de C, sem problema nenhum, levo sim, sem problemas. O que mais? Ah, tá. Pode me buscar pelas redes sociais também, se quiser adquirir livro, Instagram, Facebook, manda WhatsApp, se você tiver meu WhatsApp, só não quero passar dados aqui, porque a gente nunca sabe quem está assistindo ou quem vai assistir, então a gente não dá dados pessoais. Então, mas pode me procurar Pix, Transferência, se for pelo site, o nome Terra Irma já leva direto, eu tenho um site, tá, para quem não sabe, então esse Terra Irma aqui, deixa eu pegar o livro novo, esse foi antigo, já foi, terrairma.com, é tudo junto, isso aqui no site, e lá também tem forma de comprar. Lá é um pouquinho mais caro, porque tem a chatice do cartão, que eles cobram taxa, né, e como já não tem lucro nenhum no livro, é só mesmo uma brincadeira para divulgar, para treinar, para aprender a escrever e ver se um dia isso vai dar certo, então realmente tem que botar a taxa em cima na copa do cartão, din, din, Pix, transferência, tudo é válido, gente, então, não vai ter problema. Isso, Gabi, vai lá no site, qualquer coisa, pode falar comigo também que a gente arruma isso aí. Isso aí, Daniel, dia 16 na Asgat, Panamim, Parque Style, beleza, anotou. Aê, Marcoleta, chegou, Marcoleta, aqui, você que acabou de chegar aí, vou mostrar o livrão aqui, você que é frequentador do Insight aí, quarta-feira, vou estar aí presencial no Insight, não jogo competitivo os formatos, mas estamos aí para levar uns dedinhos lá, dar uma noite de autógrafos para quem quiser. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, miam, 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 não, acho que é basicamente isso. Estava planejando para 30 minutos, são 23 minutos de live. Não, like, eu não troco em cartinhas, não, nesse caso, não. Moeda de escambo, né, cara? Pois é, não troco não, cara. Mas quem sabe, a gente faz um negócio lá, mostra a pastinha, quem sabe a gente vê, beleza? Galera, eu vou só aguentar alguns segundinhos ainda, algumas coisas, ver se tem algumas perguntinhas, mas basicamente isso. O livro está lançado, tem esses encontros presenciais, tem essa live, vai ficar lá no meu canal também, que eu tenho um canalzinho do YouTube, de onde está sendo transmitido aqui. Contatos, WhatsApp, e-mail, pessoal, sinal de fumaça, presencial, tudo isso aí. Boninha, legal, hein? Exatamente, Marcoleta, vai que tem uma coisa que me interessa, né? Cartinha hoje em dia ganha tão cara, né? Então, vamos ver se eu, quem sabe, faço escambo no livro aí, ele está ganhando, gastar grana. Anyway, galera, muito obrigado pela audiência aí, vou tirar mais orelhas de el, para vocês não estão me reconhecendo, João, novamente. qualquer coisa também, se precisar de fazer outra live também, já sabe no canal, esse foi um teste até bem difícil, porque eu não sabia nada, ainda vou aprender como que faz para transmitir, deixar ele lá gravado, acho que deve ser automático, mas vou deixar ele no canal também, para o pessoal rever. Olha, Anatoly, Anatoly, acho que vai, cara, eu só não estou, sobre as versões digitais, foi uma outra, valeu por ter lembrado isso, cara, tem uma outra, foi outro feedback que eu tenho, por exemplo, o Anatoly mudou lá para Transilvânia, para virar vampiro, meu amigo foi para Paquistão, Índia, não sei também, então a galera que está viajando, realmente não carrega mais volumes, então eu prefiro dar a atenção primeiro, para esse livro publicação, que eu ainda quero ter, fazer uma coleçãozinha, pelo menos o volume 2 ainda vai ter impresso, e nesse meio tempo, começo do ano que vem, eu vou tentar fazer as versões digitais, para a Amazon, e vou ver outras plataformas também, e vou colocar, olha aí que linda falando comigo, essa Sandra é maravilhosa, obrigado, Sinop, claro, Daniel, claro, verdade, você falou antes, eu não falei, então a história desse livro aqui, que é a essência do Lotus, justamente ela acontece no cenário, como o Braimor, que é tanto o reino, quanto a capital do reino, também chama Braimor, é uma cidade mística, onde ali dentro tem um dos nomes que eu dei, uma fonte de emanação mágica, que chama El, então lá tem um dos El mais poderosos, de toda a terra Irma, de todos os reinos do Meio Norte, pelo menos, e essa fonte mágica, como ela é utilizada por feiticeiros, por muitos criaturas que se utilizam desse poder mágico, que é mano de graça ali, então é muito cobiçada, então o reino é um reino que vira e mexe, tem tentativas de golpe para tomar, outros reinos tentam entrar em guerra, então ali dentro tem uma rainha, que é uma rainha secular, que está lá dentro, ninguém sabe quando ela nasceu, quando criou, mas ela é a criadora e a atual rainha, séculos depois, é um mistério, e ela se esconde dentro de uma muralha, dentro do, você viu que eu mostrei mais cedo, que a cidade é toda circular, vou montar de novo para quem chegou agora, a cidade é toda circular, e ela meio que se esconde aqui dentro do centro real, dentro de uma muralha mística também, toda azulada, então começam a haver muitas mudanças que começam a suscitar nas pessoas, sei lá, o que aconteceu com a rainha, estão sendo atacados por magia, começa a haver uma transformação na cidade, começa a gerar um certo pânico, uma certa insegurança geral, e tem justamente nesse período também uma mudança na regência do reino, então essa história abarca tudo isso, como aconteceu, onde os personagens se inserem, em que roubada eles se meteram lá, e a história chega num desfecho até mostrar essa alternância de regência, e deixa lá o easter egg para o próximo livro, volume 2, bem no finalzinho só tem ali por que precisa de um volume 2, mas então esse primeiro livro é essa ascensão, essas brigas todas que tem aí, essa confusão toda que tem. Ó, o Vinícius chegou, e salve, mano! Melissa! Muito obrigado, valeu! Muito obrigado! Desenhando muito aí, Melissa? Tenho visto os desenhos seus no Insta, muito show! Para quem chegou aí por último, só para dizer que eu vou estar aí aberto às procuras aí por todos os canais, Facebook, Instagram, WhatsApp, presencial, se não, chamada, tudo vamos estar aí para quem quiser adquirir o livro na minha mão. Beleza? Vai valer PIX, vai valer cartão de crédito, dinheiro, até cartinhas de médicos já ofereceram aqui. Beleza? Gente, eu não quero me delongar mesmo muito não, estou chegando a meia hora de live, quero preservar o domínio de vocês, para vocês não ficarem chateados aí comigo. Agradeço muito, e vou fazer agora esse meu encerramento aqui, qualquer coisa, por favor, mensagenzinhas, estamos aí. Ah, eu não falei o valor, né, Marcos? Por isso, você está pedindo para repetir. O livro está R$50, cara, e no site é R$55, por causa daquela chatice do cartão. Estão na minha mão, é barra barata. Beleza? Mais alguma dúvida aí, meu querido? Ainda bem que tem essa galera que está me ajudando, né, porque a primeira live, eu até fiz um roteiro aqui, mas é complicado de seguir roteiro. Estou nervoso, por favor. Marcelo, boa, beleza, Gabriel, valeu galera, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus aí, um ótimo domingo para vocês, tá? Acho que eu vou botar essa live aqui agora já na sequência ali no canal, deve ficar disponível para quantas vezes vocês quiserem ver, ficar com saudade da minha cara, você vai lá, dá uma olhadinha, sorri um pouquinho, manda as boas energias, beleza? Valeu, Gabi, muito obrigado, cara, valeu. Valeu, meu querido, também te amo muito. Ei, Maria, obrigado, muito obrigado. Olha aí, priminha, Valéria, valeu, obrigado, muito obrigado mesmo. Lavito, obrigado, meu querido. Valeu, Marcoleta, brigadão, cara. Praticou hoje, Marcoleta. Beleza, cara. Mas semana, durante a semana, nos encontramos lá no site, com certeza, beleza? Beleza, com certeza, dedicatória para todo mundo. Galera, um abração, tá? Qualquer coisa que eu não respondo aqui é por causa do delay, tá? Eu não sou retardado, nem estou ignorando ninguém, mas agradeço muito aí, realmente não quero me delongar mais, tá bom? Beijão, muito obrigado pela audiência aí, e a gente se vê aí, tá bom? Brigadão. É nós na terra aí, irmã! Uh!